Já imaginou fazer sexo com o seu iPad? Não tô falando de sexo virtual não, tô fazendo sexo... Tô fazendo não! Tô falando em fazer sexo com o iPad. Vamos começar! Namastê, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, eu tô sempre muito bem, obrigado por perguntar. E olha, a minha pergunta parece meio estranha, meio estúpida, mas você consegue imaginar? Você pegar o seu iPad e enfiar o peru nele? Olha, não é o fim do mundo, parece que a gente não tem mais o que inventar, mas enfim, abafa. Não, não abafa, porque olha, se você gosta de umas coisas pornôs... Olha, até parece que eu sou o cara mais pornôseto da face da terra, mas o povo me manda esses assuntos, aí não tem como, eu fico curioso, eu vou ver. Quando eu vejo, eu me assusto, aí eu tenho que falar alguma coisa, porque eu não aguento. Já existem alguns aparelhos, alguns apetrechos, que você vê um formato assim, e você consegue enfiar o peru lá dentro, e aí você faz sexo como se fosse uma vagina, como se fosse um bumbum, como se fosse, sei lá, como se fosse só um buraco, enfim, aí abafa. Nada como fazer com o que tem de verdade, né? Mas tem gente que gosta de aliviar com coisas artificiais, não tô aqui pra julgar, cada um sabe o que faz. Existe esse aparelho que você pode conectar no seu peru e ficar naquele movimento de poim, 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 e... Mas agora, acabaram de inventar um novo aparelho que você coloca no seu iPad, e aí você coloca esse aparelho que você penetra no iPad, e depois você penetra nele. Nossa, que coisa esquisita, não tá dando pra entender nada. Mas a história é mais ou menos assim. Tem esse flashlight, é o nome, acho que flashlight é só o troço lá, o trambolho que você enfia o peru. Mas existe esse aparelho que você introduz o flashlight. É o coisa do iPad que enfia o flashlight, que enfia depois o seu peru. É mais ou menos assim. Aí imagina a cena, você tá lá naquele momento de amor com a sua parceira, com o seu parceiro, e você manda um presente e fala Coloca isso pra mim, meu amor, parabéns, já que estamos longe, a gente também pode fazer sexo virtual, né? E aí ela abre aquele presente e coloca, e você pega e começa a meter no iPad. Se você quiser entender mais ou menos o que é isso, tem um vídeo que eu vou deixar pra você ver, e aí você consegue entender mais ou menos o que é essa geringonça. Mas pra quem entende é mais ou menos assim, aqui eu tenho um iPad, ó, eu tô falando com você aqui, oi, meu amor, papapá, lalalá. Você tá aqui, conversando comigo, enfim, faz de conta que você tá aqui. Aí a gente tá se falando, eu tô te vendo. Aí o negócio não fica aqui, tá vendo? O negócio fica aqui, aqui, assim, não, assim, numa posição assim. Aí, na hora que eu vou... Descascar o abacaxi, ou pentear o palhaço, você tá falando com a mulher assim, você faz assim, e começa a toim, 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 toim. Quer dizer, você vai estar tendo prazer, mas a mulher tá te vendo pelo teto, não é? E parece que você tá no menu terremoto, ela não entendia, achei uma coisa ridícula, achei uma coisa estranha. Não quero ficar aqui fazendo julgamento, porque eu acho que a gente tem que ser open-minded, né, cabeça aberta, porque todas as possibilidades de prazer são mais do que bem-vindas. Mas que pareceu uma coisa muito esquisita, me pareceu, porque... Não é mais fácil, então, ficar no 5 contra 1? Você entendeu o que eu quis falar, né? Você não entendeu, ah, é muita inocência pra minha cabeça. Mas, enfim, pra que você precisa de um aparelho pra conectar no iPad, pra conectar outro aparelho, pra você enfiar o peru? Ué, vai na mãozola mesmo, que você vai ser feliz do mesmo jeito, não é? Ai, ó... Produção, pode isso, pode! É contra... Contraverso? É contraditório, mas tem gente que gosta, e se tem gente que gosta, tá valendo. E você? Quero saber de você, o que você acharia de usar um aparelhinho desse pra aumentar o seu prazer? Pra, de repente, tentar burlar aquele problema? O seu parceiro, sua parceira tá longe, e vocês querem continuar tendo aquele momento de intimidade, de prazer gostoso, e vale a pena usar um aparelho como esse? O que você faria? Acho estranho. Mas acho rico, acho digno, e cada um sabe o que faz da sua vida, e cada um sabe o que quer. Não é? Bom, então é isso. É... Estranho, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça então de avaliar essa bosta. E muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto